A gente foi no cinema, nós fomos numa cabine de imprensa Que é a sessão exclusiva para jornalistas e críticos de cinema E criadores de conteúdo que falam de cinema Para assistir o filme numa sessão específica Para poder fazer crítica, enfim, geralmente antes da estreia E Tenet estreia hoje E este vídeo está indo ao ar Então, caso você esteja planejando ir ao cinema assistir Tenet Ouça com atenção tudo o que a gente vai falar Esse vídeo aqui são comentários gerais do que a gente achou do filme Nossa opinião pessoal, bate-papo, não é crítica, não é review É bate-papo com vocês É importante que vocês saibam disso E aí depois a gente vai fazer uma live super especial Conversando sobre o que a gente entendeu do filme Quais são os detalhes que tem que chamar mais atenção, né? E aí lá está tudo liberado Lá a gente vai falar de tudo mesmo Debugar o filme de Christopher Nolan De Frey na Frey Exatamente Eita Brasil Quero fazer... Quero falar logo o seguinte Não dá para você assistir só uma vez esse filme Não dá, gente Mas é por uma questão de coração mesmo Que não dá Sim, não é nem que... Porque dá para entender tudo de primeira Só que o coração pede por mais Mas só que assistir a segunda vez E a gente não sabe ainda Mas a gente vai assistir ainda a segunda vez Sabendo tudo como funciona E tendo a perspectiva de como vai funcionar a história É muito bom Deve ser muito incrível Deve ser muito incrível Não, eu já sei que é No momento que terminou o filme lá na cabine Eu virei para o pano e falei assim Cara, eu queria muito dar play de novo Você vai vir tipo Moço, vai mais uma vez Só para a gente ver se pegou tudo aqui rapidão Bom, antes de a gente começar a falar Do que a gente achou de Tenet Eu queria só fazer algumas ressalvas Alguns alertas aqui para você Primeiro é que nós visitamos um cinema Antes da reabertura E a gente fez ali toda a verificação De quais são as normas de segurança Quais são todas as regras Que eles estão tendo que seguir Todas as instituições de cinema do Brasil As salas Para poder reabrir E esse é Acho que o segundo filme que está lançando Novos Mutantes já lançou Agora é Tenet Então aos pouquinhos está rolando estreia Daqui a pouco vai estrear Jovens Bruxas Depois Convenção das Bruxas Tem mais filme aí vindo pela frente Aparentemente está sendo seguida ali Algumas coisas que a gente viu naquele vídeo Se por acaso você não viu a nossa visita ao cinema Eu vou deixar o link aqui na descrição Boa Outra coisa muito importante Caso você vá comprar o seu ingresso do cinema Caso você decida ir Priorize a compra online do seu ingresso Eu vou deixar aqui na descrição também O link do site da ingresso.com Eles são nossos parceiros há muito tempo E fizeram todo um trabalho de curadoria De regras de segurança Para essa retomada Então é importante que vocês leiam Para entender se vocês se sentem seguros Ou com vontade de ir ao cinema nesse momento É uma coisa que é de cada pessoa Não existe regra Não existe certo ou errado A instituição cinema está fazendo a sua retomada E você escolhe ir No momento que você se sentir à vontade para isso Então o link da ingresso.com também Vai estar aqui na descrição Para vocês lerem todas as regras Priorize a compra do ingresso online Bom, nessa cabine de imprensa Que nós fomos E é importante falar para vocês Não é permitido nenhum tipo de alimento Geralmente é um evento Que sempre acontece Sempre aconteceu E nunca tem pipoca Nem nada disso Nunca teve alimento Nesse tipo de sessão Então para nós Não teve nenhuma surpresa De estarmos ali todos Em distanciamento social Sem a pipoca Mas nós iremos Hoje No dia que esse vídeo está indo ao ar No... Que eu ia falar amanhã Porque nós estamos gravando ontem Aí é a confusão Hoje nós estamos indo ao cinema de novo Para assistir TNT de novo E aí a gente vai fazer um vlog Para contar para vocês Como a gente se sentiu Numa situação normal de cinema Dessa retomada E principalmente falar Sobre aquelas regrinhas Que nós vimos Naquele outro vídeo Então vai ter um vídeo aí De perguntas e respostas Se você quiser já deixar Sua pergunta aqui na descrição Aqui nos comentários Pode deixar A gente abriu caixinha No Instagram também Então a gente vai responder Todas as dúvidas de vocês Beleza? Beleza? Vamos falar de tênis Então realmente Porque esse filme é incrível Sator Ópera Rotas Arepo Arepo E Tênis E Tênis Então a gente Quando a gente estava Há meses atrás Se preparando Pensando Como seria esse novo filme do Nolan A gente pesquisou muito Sobre Tênis Até para fazer um vídeo Na ingresso.com A gente fez um vídeo De teorias lá no canal deles Vou deixar o link aqui também Para vocês verem Acertamos muito Eu sou uma gênia E humilde Eu quero dizer para vocês Que eu acertei o final De Westworld No primeiro episódio Da primeira temporada Eu acertei o final De Game of Thrones Semanas antes Da estreia Da última temporada Eu acertei o final De Dark Antes Da estreia Da terceira temporada E cá estou eu Acertando O assunto Ai gente Da última conversa Do final do filme Eu entendi o conceito De Tênis Pelo trailer E cara Você entender É uma coisa Para você se sentir bem Entender o conceito De um filme do Nolan Pelo trailer O cara que não entrega sinopse Não entrega nada Gênia Não é? Obrigada Enfim Essa entra agora Para a minha listinha mágica Tênis Na minha vida Os fãs de Dark Vão adorar Vão adorar gente Com todas as forças Tênis Mande para todos Os seus amigos Que são fãs de Dark Esse vídeo aqui Para convencê-los A ver Tênis No momento que der Bom Tênis então Trabalha Esse conceito De um enigma Da humanidade Já explicando aqui Mais ou menos Para vocês Mas a gente vai explicar Melhor na live Para não se aprofundar Muito aqui Sim Existe um quadrado Que é o quadrado De Sator Que ele é um palíndromo E são cinco palavras Que compõem esse quadrado Que foram essas palavras Que eu falei Exato E Tênis é a palavra Que cruza Né? Este quadrado Bom Esse quadrado Ele já foi encontrado Em diversos parques Arqueológicos Da humanidade E estou falando Gente De rolê De Constantinopla Uma parada Muito antiga Assim do rolê Exatamente E o interessante É que Óbvio Existe ali Uma interpretação Do que cada palavra Dessa significa Em latim A única palavra Que não tem tradução É arepo Arepo Mas o Nolan Ele pegou Esse grande enigma Da humanidade Que ninguém nunca Conseguiu explicar E ele transformou Num roteiro de cinema Porque estamos Falando de Nolan Não cara Ele explicou Ah ele explicou No filme Ele é um alien Ele O Christopher Nolan E o Jonathan Nolan E a Lisa Joy Bota ela A Lisa Joy Ela é um ser humano Extraordinário Eles dois São alienígenas E eles estão Trazendo conhecimento Para o mundo Através da arte É isso que eles Estão fazendo É incrível O que o Nolan Construiu nesse filme Primeiro que A gente tem que Ressaltar que Tecnicamente A gente saiu Muito impressionado Do cinema E aí gente Eu vou muito Botar aqui O fator Primeira vez Que vamos ao cinema Depois de sete meses Preciso colocar esse fator Porque a gente chorou Com o IMAX na tela Isso Sabe A gente primeiro Tomou um susto A gente tomou um susto Absurdo Com criança no cinema Sabe É Porque fez aquele Várum de IMAX Aí a gente Ah E não foi só a gente Várias pessoas E a gente se olhou Porque a gente estava Em distanciamento social Também Porque a gente não Quis dificultar Sabe A maioria dos críticos Vai sozinho E aí eles botaram Um adesivinho Nas cadeiras Para a galera Poder sentar A gente mora junto Né gente Não precisa ficar Se esfregando No cinema A gente foi ver filme Mesmo Então a gente Atendeu ao distanciamento Social entre nós Também E aí a gente se olhava E assim É muito doido Porque a gente está Há meses assistindo Filme em casa Série em casa Tudo em casa E tudo a gente Vê comentando E no cinema Eu não lembrava E olha que doido A nossa mente é patê Ela esquece as coisas Em três segundos Eu não lembrava A angústia De você ver um filme Como esses do Nolan Que são mega complexos E cheios de informação Sem poder pausar E comentar E não poder conversar Sabe Não poder olhar para o lado E falar Caraca Tu viu isso Tipo Não pode Porque senão Não pode E eu fiquei angustiada Eu falei Gente que experiência A gente ficava Se olhando o tempo todo O tempo todo É A gente não dava nem Para balbuciar Por causa da máscara Você não podia nem Balbuciar Tipo Olha aí É no nada Nada E teve uma hora Que eu virei Meu ponto assim Aí eu fiquei Fazendo assim com a mão Aí ele olhou para mim Eu falei Quero falar Eu quero falar Aí ele Eu não sei Se ele estava entendendo Eu entendi Eu falei Eu também quero Eu também quero Eu não entendi A gente não se entendeu Mas deu tudo certo no fim Bom O Tenet Então é um filme Que trabalha Sobre reversão de tempo Isso Não é simplesmente Viagem no tempo É reversão Dá para viajar? Dá Para o passado só Desfazendo acontecimentos Ou caminhando Literalmente Para o passado Então é um conceito Diferenciado De reversão de tempo Porque você Não bota A data que você quer ir E você viaja Você está caminhando aqui E aí você entra Numa máquina Aí tipo Todo mundo Funcionando normal Aí você está Numa máquina Quando você sai Da máquina Está tudo voltando Exato E aí você está Indo para a frente Normal Só que Respirando ao contrário Isso Só que não é Respirando ao contrário Você está respirando Só que você Não entende Para aquele tempo Que está acontecendo Você está ao contrário O tempo está Cronometrando ao contrário Então sua respiração O som dela É ao contrário Tudo que depende Do tempo Fica ao contrário E é muito maneiro Isso Sabe Porque tecnicamente Trazendo aí a parte Pesada do Nolan A gente vê isso acontecer Numa cena de ação Numa cena de luta Numa cena de batalha Ver o ambiente Ver o ambiente Tipo navios andando para trás Os carros andando para trás Os pássaros voando para trás Uma bala Que acabou de ser atirada De uma arma Voltar para essa arma Enfim Você vê os acontecimentos De trás para frente É muito legal É muito incrível E outra parada Por exemplo Tem até Em uma cena Dessa reversão Dirigindo um carro Se você quiser dirigir para frente Você engata ré Isso É muito legal Porque no tempo normal O carro vai estar Na ré E é muito doido Logo no começo do filme E eu achei isso muito bonitinho Do Nolan Porque geralmente Ele não explica nada não É você que lute mesmo Mas logo no comecinho Ele coloca ali Uma personagem Que é uma cientista Que está estudando Esse universo de Tenet E ela explica Para o nosso protagonista Que é o John David Washington Maravilhoso Ela explica O que está acontecendo Naquele mundo E é muito bonitinho Ver o quão didático O Nolan consegue ser Em três minutos Porque é só o tempo Que ele dedicou Para te explicar Alguma coisa mesmo É porque obrigaram muito Ele a explicar Exato Falando O Nolan Só uma sinopse Aqui no começo E aí é muito legal Porque você entende Um pouquinho o conceito Do livre-arbítrio Nesse universo de reversão Um exemplo Que eu vou dar aqui Para vocês E que juro gente Ele te dá Nos primeiros Três minutos de filme E é só o conceito Mesmo de Tenet Vamos supor Que você tem Uma bala na mesa E aí você quer Pegar essa bala de volta Porque ela é reversão Ela tem a tecnologia De reversão Ela faz parte Daquela reversão Daquele universo De reversão E aí você faz Assim com a mão A bala sobe Aí o nosso protagonista Pergunta Tipo Mas e o livre-arbítrio Tipo ele morre Nesse conceito De reversão Do tipo A bala vai subir De qualquer jeito Aí ela falou Não Você precisou Colocar a sua mão ali E querer que a bala Subisse Para ela subir Então existe O livre-arbítrio Ainda Mesmo que na reversão De acontecimentos Cara E é muito impressionante Porque Todas as discussões Dentro desse filme Pode se expandir Para um nível Criacionista Absurdo Porque É muito doido É e assim O conceito muda A intenção muda Se você quer andar Para frente Você se sente Andando para trás E aí tipo As paradas Se expandem E você fica Tipo tentando entender Como que seria O seu comportamento Naquela situação É muito legal Assim Porque ele faz você Exato Faz você questionar Muita coisa Inclusive sobre a própria Humanidade O que eu gostei É que como o Nolan Utilizou um conceito Da vida real Um enigma Da vida real Para criar o roteiro Desse filme Ele levou Tudo isso Para dentro Então você tem Dentro da história Do filme As palavras do quadrado De Sator Você tem ópera Arepo Rotas Sator E Tenet Está tudo no filme E cada um representa O que realmente A palavra representa No quadrado de Sator Então é legal Você dar uma olhada Nisso também Deixa eu explicar melhor Na live É a gente vai se aprofundar Nisso melhor Aí a gente vai A gente vai realmente Ir a fundo Em todos esses detalhes Isso E é legal Porque ele leva Para dentro do filme O conceito de guerra Do tipo O que seria pior Do que um holocaust O posto nuclear Sabe A gente está falando De uma guerra de tempo Uma guerra de reversão Contra o tempo linear O que seria Por exemplo Esses objetos encontrados Em parques arqueológicos Então ele traz O próprio enigma Do quadrado de Sator Para dentro do roteiro Além disso Ele dá um show De fotografia E de trilha sonora Para o filme Isso a gente ficou assim No chão Porque ele utiliza Sons invertidos Exato De trás para frente Em quase todas As trilhas sonoras A edição está surreal No filme Está muito Muito boa E as cenas de ação É Porque a gente está falando Do John David Anderson Como é que é o nome dele? Washington Washington O protagonista Nossa Ele é muito maneiro Ele é muito maneiro É cara É a sensação De ter protagonista Da década de 90 De novo Sabe Aqueles caras que São muito certos Focados E batem muito É Ele é muito forte Ele é muito Forte assim Com presença forte Sabe Não é fisicamente forte Porque ele é um cara normal O mais que ele seja forte Mas ele tem uma presença Muito intensa Sabe E toda a atuação dele Nesse filme É muito quadradinha Assim Sabe Você entende o personagem Muito bem E você Entra na vibe dele E você compreende Quem é ele Dentro da história Esse nível de empatia É muito legal de conseguir Como protagonista E a gente tem Do lado dele O Robert Pattinson Que é incrível No filme Ele está surreal Mas uma belíssima Atuação dele E aí Pra quem ainda duvida De Robert Pattinson Acabou né gente É cara É um ótimo ator Ele é incrível Absurdo O quanto ele é Um ótimo ator É Fisicamente Artisticamente Falando O quanto ele se dedica Para criar Um estereótipo próprio Dentro de cada produção Ele é muito incrível E precisamos aqui Ressaltar As cenas finais Do filme Que tem Uma sequência Ali de uns Dez minutos De ação Que é Uma guerra Belíssimo É uma guerra Do tempo De fato Que tem um exército Que está indo para frente Um exército Que está indo para trás Um exército No meio E aí o prédio cai O prédio levanta E aí vai uma bomba Que está revertendo Caraca É um show Assim Você passou por toda A parte teórica O filme todo Salpicado De várias ações E o protagonista Batendo em todo mundo É isso E aí de repente Ele junta todas aquelas informações E fala Já entendeu? Ah entendi A missão é essa final Essa aqui É Então vamos para a guerra Soldados E é muito bonito Sabe? É artisticamente bonito Porque você tem ali E cara Foi um trabalho de edição Muito bonito Porque você tem O linear E o reverso E tudo isso Mesclando um com o outro Você tem as vezes Na mesma cena Os dois acontecendo juntos Então o som fica meio Sabe? Você não sabe muito bem O que está acontecendo Mas você prestando atenção Entende o que está acontecendo E é o que o Panda disse Assim Conceitualmente É um filme que traz Muitas reflexões também É Principalmente nos diálogos Dos personagens Existem alguns personagens ali Que trazem Umas informações extras Tipo a Priya Que é uma mulher indiana E é legal você descobrir no filme Qual é o papel dela na história E ela traz umas explicações Muito legais Sobre o que significa Essa reversão do filme E tudo mais Enfim Gente Tenet assim Eu entendo o Nolan Quando ele disse que Esse filme precisava Sair no cinema Dá pra entender E entendo mais ainda Quando ele bateu o pé Com a Warner Falando Cara Abri os cinemas Eu quero meu filme Esse ano ainda lá Porque eu não quero esperar 2021 Mas uma coisa importante Não é o tipo de filme Linear É Não é Então assim Não tem um roteiro Que comece com você Já entendendo tudo Não Você fica perdidaço Em vários momentos Nos dez primeiros minutos Que tá acontecendo Um montão de coisa Muito legal Mas o explicar dele É no decorrer do filme E dá pra entender Tá Se você tiver Com a sagacidade Ativa ali Você consegue antecipar Várias coisas Através dos diálogos Então tem coisas Às vezes que Sei lá O protagonista Vira pro personagem Do Robert Pattinson E ele fala Ah tomei essa decisão Quero fazer isso agora Você já meio que consegue Prever o que vai acontecer Então se você tiver Prestando atenção Só pra vocês entenderem Se você tiver Prestando atenção No filme mesmo Assim Engajado na mitologia De Nolan Tu vai antecipando Algumas coisas E vai compreendendo Muito bem Bom Tenet Como eu disse lá No nosso Instagram No momento que eu saio Do cinema Ele é Uma das coisas Mais Nolan Que eu já vi na vida Ele reúne Muitas coisas Que ele fez Em A origem Muita coisa Que ele evoluiu Ali Da própria Paixão dele Pessoal Realmente de pesquisa E ele utilizou Todos os recursos técnicos Que estão disponíveis Aí no cinema Nesse momento Exatamente Ele não poupou Foram mais de 200 milhões De orçamento Pra fazer esse filme E ele queria Meio que lançar Mesmo né gente Afinal de contas Todo mundo tira 200 milhões do bolso Pra falar Tipo Vou esperar rapidinho aqui Não tu quer lançar Então faz sentido Mas reforço Só vá ao cinema Caso você se sinta bem Para isso E se você for Se sentindo bem Não beba tanta água O filme é longo É o filme é longo E a gente Pelo menos eu Estava desacostumado A ficar tanto tempo Assistindo o filme Sem poder pausar Pra ir na verdade Sim é verdade Então dá um desconforto Meio que Parecido com o que a gente Teve no Vingadores Ah sim sim Ah não Mas é menor do que Vingadores É menor Mas dá esse desconfortinho Eu não senti não Quando é que sentiu Mas é aquilo né gente Eu estava ali Vivendo minha religião Nolan Eu estava muito dedicada Aquele momento da minha vida Bom Comenta aí Se você está animado Para assistir Tênet Se você Pretende assistir A gente também quer saber Sua opinião E caso você E caso você tenha Alguma dúvida Sobre a nossa experiência No cinema Lembrando Não essa primeira experiência Que foi cabine de imprensa Foi um momento assim Completamente atípico Realmente O cinema estava Totalmente vazio E só tinha jornalista lá Amanhã Ou no caso hoje Quando você estiver vendo Esse vídeo A gente vai descobrir Como está sendo Uma experiência real De cinema E aí a gente responde As dúvidas de vocês Boa Comenta aí Obrigada Você que assistiu até aqui Beijos E até a próxima Tchau Tchau